Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Jacó e esse é o canal Portado Santista News. O Santos Futebol Clube está passando por um momento difícil e está trabalhando para melhorar tanto dentro quanto fora do campo. Recentemente, o time empatou com o Mirassol sem gols e está fora da zona de classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas 19 pontos após 12 rodadas. A diretoria do Santos está preocupada com o desempenho do técnico Fábio Carilli, que não está atingindo as expectativas. Por isso, estão pensando em trocá-lo, e um dos nomes favoritos para substituí-lo é Fernando Diniz. Além disso, o Santos contratou Tiago Gasparino como novo analista de mercado, vindo do Corinthians. Ele deve ser anunciado oficialmente em breve. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Essa contratação foi necessária porque algumas aquisições recentes do clube não deram certo, o que gerou insatisfação entre os torcedores. Por exemplo, contrataram Patrick com um salário alto para a Série B, mas ele não jogou bem, e agora o clube está tentando negociar sua saída para reduzir os gastos. O Santos está com dificuldades financeiras, por isso, tem feito investimentos mais modestos. Nem todas as contratações foram acertadas, e isso tem gerado insatisfação entre os torcedores. O clube está se esforçando para melhorar e superar esses desafios, buscando se fortalecer tanto no campo quanto no mercado. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final, é porque é um fanático torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fiquem ligados!